O brasileiro Marco Archer, preso há 12 anos por tráfico de drogas, será executado no domingo na Indonésia, não mais sábado, será no domingo. Vamos falar com o repórter Rodrigo Piscitelli. Boa noite, Rodrigo. Esse é um caso inédito, não é isso, Rodrigo? Já estamos no ar, Rodrigo. Boa noite, William. Boa noite a todos. Se acontecer, será de fato o primeiro caso com um brasileiro. A justiça da Indonésia só aceita dois pedidos de clemência e, no caso de Marco Archer, os dois foram negados. O governo do país asiático também negou pedidos feitos por carta desde 2006 pelo então presidente Lula e pela presidente Dilma Rousseff. Vamos ver na reportagem. O instrutor de voo livre, Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, está preso na Indonésia desde 2003. Ele foi condenado por tráfico de drogas após tentar entrar no país com 13 quilos de cocaína escondidos numa asa delta. Ontem, ele foi levado para outra prisão, onde está isolado à espera do cumprimento da sentença. A execução será por fuzilamento. A Indonésia é um dos países onde o tráfico de drogas é punido com a pena capital. Desde 2001, sete pessoas foram executadas por este crime no país. O presidente Djokovidodo tomou posse em outubro prometendo endurecer o tratamento aos traficantes. Além de Marco, outro brasileiro está no corredor da morte, também na Indonésia. O paranaense Rodrigo Goulart, de 42 anos, foi condenado por tráfico e teve seu segundo pedido de clemência negado pelo presidente Widodo na última sexta-feira. Pelo menos 22 países aplicam a pena de morte. Segundo a Anistia Internacional, ao menos 778 presos foram executados em 2013, 15% mais do que no ano anterior. A China lidera o ranking de execuções, mas o número oficial de mortes é desconhecido. Em seguida, aparecem o Irã, Iraque, Arábia Saudita e Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU tenta, desde 2007, aprovar uma moratória global das execuções. E a Anistia Internacional lançou uma ofensiva mundial para pressionar o governo indonésio a suspender a aplicação das penas do final de semana. Marco Archer é órfão e não tem filhos. Uma tia dele está a caminho da Indonésia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, que cuida do caso em nome do governo brasileiro, informou que continua mobilizado e avalia todas as possibilidades ainda abertas. A presidente Dilma Rousseff teria tentado falar com o presidente da Indonésia, mas sem sucesso. A presidente busca, até o último instante, uma comutação de pena, ou seja, transformar a pena de morte, por exemplo, numa prisão perpétua. Sobre esse assunto, eu converso com a advogada Maria Laura Canineu. Ela é da ONG Human Rights Watch Brasil. Boa noite, doutora. Qual a avaliação da entidade a respeito deste caso e desse tipo de pena? Bom, boa noite. A Human Rights Watch é absolutamente contra a pena de morte. E isso por duas razões principais. Primeiro, pela crueldade inerente dessa pena. A pena de morte é uma pena que, do ponto de vista dos direitos humanos, é uma pena cruel, desumana e degradante. Então, pela sua crueldade em si, já é motivo para ela ser abolida. Outro motivo é porque ela é irreversível. Nenhum sistema de justiça do mundo é perfeito, de forma que você pode condenar à morte pessoas que são inocentes. O caso desse brasileiro, da Indonésia, é especialmente grave, porque ele está sendo condenado por um crime não violento, o tráfico de drogas. De acordo com a legislação internacional, também, além da legislação internacional, privilegiar a proteção do direito à vida, ela também limita as penas de morte a crimes graves. Crimes graves que envolvem mortes, por exemplo. Agora, é possível fazer alguma coisa para reverter? É muito difícil. Na situação atual, tendo em vista que ele foi condenado para agora, em domingo, a única esperança é a pressão internacional. A presidente Dilma, como você mencionou, tem feito toda a tentativa de interlocução com o governo para pedir uma clemência e também a Anistia Internacional lançou hoje uma campanha urgente para mobilizar os países do mundo a intercederem nesse caso brasileiro e mais cinco outras pessoas, inclusive outros estrangeiros, respondendo pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Obrigado, doutora. Voltamos ao estúdio com você, William. Obrigado, Rodrigo. Vamos comentar com os nossos convidados aqui. Luiz Flávio Gomes, a questão da pena de morte, né? Nos Estados Unidos, recentemente, um adolescente de 14 anos foi morto, 70 anos depois foi reconhecido recentemente que ele era inocente. O erro é inerente do ser humano e a pena de morte é praticada pelo ser humano. Então, ocorre isso, né? Ocorre. Os erros, aliás, são relativamente frequentes. No Japão, há poucos dias aí, um senhor que ficou 49 anos na fila de espera para ser executado, descobriu-se, pelo exame de DNA, que ele não foi o autor daquele crime. Então, ele foi liberado depois de 49 anos de prisão. Ou seja, quase foi morto. Se tivesse sido morto, pronto, mais uma injustiça. Mas a questão maior da pena de morte, William, é a seguinte, não tem nenhuma prova, ninguém nunca jamais provou que onde tem pena de morte que os crimes diminuem. Sobretudo na Indonésia, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não diminui em nenhum lugar do mundo, só aumenta. A pena de morte não intimida as pessoas. Essa que é a verdade. E, assim, você usa um recurso extremamente cruel e duro para não diminuir a criminalidade. A crença popular leva a supor que a pena de morte inibe. Mas, na verdade, onde existe, nunca se viu nenhuma pesquisa provada, concreta, de que diminuiu o número de crimes. Aline Clemesha, por que que na Indonésia há esse rigor em relação ao tráfico de drogas? É a religião? Então, William, bom, aqui a gente está vendo um típico caso de uma lei que tem origem na legislação islâmica consolidada no século X, ou seja, há muito tempo, e que não foi adaptada à luz dos direitos humanos, das convenções internacionais e que necessitaria, do ponto de vista de qualquer defensor de direitos humanos no mundo, ser atualizada. Ou seja, eu já sou contra a pena de morte em qualquer caso. Prefiro uma prisão perpétua, concordo muito com a entrevista dessa advogada do Human Rights Watch. E a Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Então, lamentavelmente, é um país muito populoso que pratica a pena de morte no caso de tráfico, como é a lei tradicional lá do século X, é o que ela determina. Tem um debate aqui no WhatsApp em relação à fala da nossa entrevistada Human Rights, que ela disse que o tráfico de drogas não é um crime violento, e as pessoas estão justamente indagando isso. Como não é um crime violento, se mata milhões através do tráfico de drogas? Isto é que, para o efeito jurídico, é que ela é advogada. Então, ela fala, desde a nossa perspectiva jurídica, para fins jurídicos, é violento aquilo que te gera sangue, para sintetizar o conceito. Se eu te dou uma paulada e te gera o sangue, isso é violência. Na droga, as pessoas consomem a droga livremente, salvo quando menores de 18 anos. Mas se é um adulto, consome, porque quer consumir, é um adulto. Então, nesse sentido que ela diz não violento. De qualquer maneira, a droga, sim, dizima muitas pessoas. Agora, o terrível, William, é que os Estados Unidos, como líder mundial na economia, têm a pena de morte. Então, dá força para a Indonésia, para a China, que mata muito, para outros países que matam muito. E aí, ficou dividido o mundo. E hoje, meu caro, ninguém mais está com paciência para nada. Os progressistas, os que querem direitos, dizem, não dá mais tempo de esperar. Ou o Estado faz agora, ou nós vamos quebrar tudo. E os da direita, ou seja, os reacionários, dizem, não dá mais tempo de esperar nada. Eu vou fazer com as próprias mãos. E todo mundo está indo com as próprias mãos. Já, já nós vamos comentar o caso de Amazonas, com as próprias mãos, lixamento com as próprias mãos, ninguém mais está com paciência. A verdade é essa. Mais telespectadores aqui pelo Facebook, Álvaro Jorge. A pena de morte enterra os fatos, pode enterrar também a verdade. Agora, o Cid Chaves, eu acho que ele apoia a pena de morte aqui pela opinião dele. Quem apoia o crime é criminoso, um traficante a menos na Indonésia. Não acaba com o crime, mas inibe. Por isso, o Brasil é o que é. Não, se tivesse pena de morte no Brasil, nós estaríamos do mesmo jeito. Não, a violência seria maior ainda. As pessoas são mandadas para a cadeia brasileira e morrem lá dentro. Morrem todo dia lá dentro. Isso é uma pena de morte. Mas o Brasil é uma situação à parte. Aqui a violência seria intensa com tudo que você imaginar. Você ia falar? Não, eu acredito que a pena de morte, realmente não. E segundo as pesquisas têm demonstrado, não diminui a violência do crime, não diminui os assassinatos, não tem esse efeito. Pelo contrário, por muito tempo, e até hoje, na verdade, a polícia comum em Londres não usa armas. E o fato da polícia comum não usar armas, também os roubos, assaltos, geralmente são menos violentos. Então, talvez o inverso, não armar, não punir com a morte, pode ter o efeito de diminuir também o nível de conflitividade, de violência e de sangue no crime. É, o Tiago dos Santos também está dizendo a mesma coisa do outro telespectador. Pena de morte, o nosso país seria a maneira de diminuir a quantidade enorme de crimes. Não, não diminuiria. A gente teria mais erro. Normalmente, se fosse essa solução, seria fácil, né? E custa barato, inclusive. Matar custa muito barato. Ah, e tem uma outra pergunta que chegou aqui agora. A polícia, você disse aí na reportagem anterior que não existe polícia armada na Inglaterra. E as pessoas estão indagando isso aqui, que existe. Sim, é porque eu falei muito rapidamente, não queria tomar muito tempo. A polícia que está na rua, aquela que você vê, enxerga, ela não é armada. A polícia, todos os setores da Polícia Especial, Inteligência, Escola Daniela, etc., etc., são armados. Então, o que essa polícia faz? Ela está na rua, acontece alguma coisa um pouco mais grave, chama e a outra polícia vem. Tempos atrás, décadas atrás, eu nem saberia dizer quando, em geral, quase toda a polícia não era armada hoje, na Inglaterra, é um setor, um setorzinho aquele que fica no dia a dia, na rua, que não carrega a arma.